Final de jogo na Fonte Nova na Bahia. Bahia 0, vitória 0. Com um empate, o Bahia conquistou o título baiano de 93 sem precisar de torneio final. Isso porque o Bahia venceu os quatro turnos. A torcida invadiu o campo para comemorar o 39º título estadual da história do Bahia. Muita festa na Fonte Nova.